Música Muito bom dia pra você que tá em casa, nós estamos começando mais um estilo de vida e é um prazer passar essa manhã com você E não é mentira não, tá? Hoje é primeiro de abril, mas a gente aqui no estilo de vida tá sempre falando a verdade pra você E inclusive você pode encontrar tudo que a gente vai conversando com vocês nas nossas redes sociais E são esses endereços que eu vou te dar agora que é pra você ter certeza que você tá conferindo tudo que tá acontecendo Tanto ao vivo no programa quanto nos bastidores A primeira vai ser a nossa fanpage www.facebook.com.br estilo vida E aí vocês encontram o que na nossa fanpage? Todo mundo já tá craque, né? Todo mundo já sabe que pode encontrar as matérias favoritas, tudo aquilo que a gente vai postando que vai acontecendo no dia a dia do estilo de vida E aquelas coisas que a gente não consegue conversar aqui ao vivo porque não dá tempo A gente conversa lá através da nossa fanpage, então é uma ótima oportunidade de você saber de tudo que tá acontecendo no nosso programa E interagir com a nossa produção também A gente tá passando aí na sua telinha em casa e você confere que tem várias coisas que a gente vai postando Tem os teasers também das matérias e aí vocês conferem o que vai acontecer nessa matéria quando ela for ao ar Não existe um programa que dá ainda um spoiler pra você que tá em casa, né? Ou seja, você não sabe exatamente o que vai acontecer na matéria, mas já sabe qual é o conteúdo E já sabe que tem uma matéria muito legal te esperando e também sabe que não pode perder o estilo de vida Se não perde todo esse conteúdo que tá sendo disponibilizado pra você E além disso, quando vocês gostam muito de uma atração, por exemplo, a gente vai sempre postando lá na página também Que é pra vocês acompanharem e conseguirem rever Mas lembrando que vocês também podem rever todas as entrevistas e os conteúdos principais do estilo de vida No boravê.com.br Então vale a pena a gente dar uma conferida também Mas além disso, Isabela, eu não gosto muito da fanpage, é claro que existe uma outra opção pra você Arroba Estilo Amazon site é o nosso Instagram e você também encontra todas as fotos e todos os vídeos do estilo de vida Lembrando que você pode acompanhar também as redes sociais do estilo de vida Tanto o Instagram quanto a fanpage pelo seu celular Porque hoje em dia os smartphones te dão essa oportunidade, né? Então não precisa esperar chegar em casa pra abrir o computador Saber se tem internet ou então aproveitar a internet do vizinho, né? E aí conferir tudo que tá acontecendo no estilo de vida Não, através da sua internet mesmo, pelo celular, você já consegue saber de tudo que tá acontecendo Então você consegue acompanhar a gente em tempo real E além disso, você já vai pegar o seu celular Porque você vai começar a digitar as suas participações e enviar pra nossa produção Através do número 92, código de Manaus, 9811-4512 E aí a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo do dia Que vai ser super interessante E é óbvio que a gente tinha que desmascarar os mentirosos por aí, né, Dilsa? Nós recebemos a psicóloga Dilsa Santos E ela vai conversar com a gente sobre a mentira Será que a pessoa que mente tem necessidade de mentir? Ou será que a gente realmente pode classificar de mentiroso? Chamar uma pessoa de mentirosa Será que isso é viável? Será que a gente não deveria classificar dessa forma? Nós vamos descobrir tudo hoje Bom dia, Dilsa Bom dia, bom dia a você Obrigada pelo convite É um tema muito interessante, né? Polêmico, né? Afinal, você já contou sua mentira hoje? Graças a Deus eu não contei minha mentira hoje ainda Mas eu tenho essa ideia de que a mentira não é algo tão saudável Porém, acho que você como psicóloga consegue explicar melhor pra gente, né? Se isso é realmente saudável Existe algum tipo de mentira que pode ser uma mentira saudável? Tem gente que diz que existe aquela mentirinha boa, né? Aquela mentirinha amiga que não faz mal pra ninguém Isso é verdade? Ou todo tipo de mentira faz mal pras pessoas, sim? Bem, na realidade, a mentira, ela começa a ser preocupante Quando ela se torna compulsiva, né? Quando o indivíduo, ele acredita na própria mentira Ele acaba perdendo a identidade dele Ele cria uma fantasia em que ele acaba acreditando Então ele muda o nome, ele muda o estado civil dele Ele financeiramente, ele cria posses Então ele acaba criando essa fantasia e mergulhando nesse mundo E isso leva ele a adquirir dívidas A ter conflito com colegas, com a família Então ele sai fazendo um verdadeiro desastre na vida dele Como profissional e familiar Porque ele vai criando tanta mentira que ninguém acredita mais nele Então essa pessoa é realmente prejudicial Tanto para si e para aqueles que estão próximos Porque ele envolve as pessoas também na mentira dele Exemplo, a minha mãe, ela é dona de um prédio Metade de uma região Eu tenho posses Se você ligar para a minha casa, a minha secretária que vai anotar o telefone Na realidade nada disso existe Ele envolve as pessoas e isso vai criando um malefício tremendo na vida dessa pessoa Porque ela acaba perdendo a identidade Detalhe, na maioria das vezes esse indivíduo é levado a tratamento por familiares Por pessoas próximas Ele não tem essa consciência que isso está fazendo mal para ele Por quê? Porque ele acredita nisso, faz bem a ele Agora é importante nós frisarmos que Esse indivíduo que está mentindo, ele está fugindo de algo De repente essa autoestima dele está baixa Ele teve uma grande perda, não conseguiu superar isso E criou essa fantasia para sair dessa angústia, dessa tristeza E essa mentira, ela serve como se fosse uma boia Para ele não morrer afogado Só que ele perde o controle da situação Você falou agora há pouco, existe a mentira saudável, boa mentira, é saudável Nós classificamos três tipos de mentira A mentira útil, que você tem uma amiga Ela está lutando para perder peso e ela só engorda, engorda, engorda E ela diz para você assim Poxa, você acha que eu emagreci? Você olha para ela, sim, você emagreceu, você está mais magra Porque você vê que aquela tua amiga, ela está com a autoestima baixa E você dizer para ela, não, você só está engordando, não vai contribuir em nada Então essa mentira leve, que a gente chama útil Ela está ajudando essa pessoa a continuar no regime, a continuar na academia Porque se você diz para ela, se não, você só está engordando Ah, pronto, não vou fazer mais academia, não vou fazer mais dieta Isso não vai dar certo Então é uma mentira, vamos dizer assim, útil para aquela situação Ou de repente, você vê, nós estamos vivendo um momento de crise Vamos pegar o tema atual E muitas pessoas perguntam, nossa, o que vai ser amanhã? Como vai ser? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir me recolocar? Você está vendo que a situação está difícil Mas você jamais vai dizer para o seu colega de trabalho Olha, realmente, está difícil, não está bom para ninguém Você vai ficar aí um ano ou dez sem trabalhar Não, você é um ótimo profissional Você vai trabalhar Você não está criando uma mentira Mas você também, ao mesmo tempo, não pode chegar Ele já está ali deprimido E dizer, realmente está ruim E você é isso Usar essa situação e criar uma mentira negativa Uma coisa pesada, uma energia ruim Eu acredito muito na questão de você mentalizar algo e ela acontecer Eu sempre falo que as palavras têm poder Outra questão que é a mentira de manobras Elaboradas, aquela mentira assim Que dificilmente você vai investigar Exemplo A Isabela tem que chegar aqui para fazer o estilo de vida e ela se atrasa Dormiu demais Aconteceu uma coisa pessoal na vida dela Ela não vai chegar e dizer Ela vai dizer assim Foi o trânsito que me atrasou Não, eu peguei um trânsito, um engarrafamento Aconteceu um acidente Que era terrível A pessoa naquele momento Ela não vai lá checar Aquele, ah, poxa Realmente ela atrasou E passou Ela foi bem elaborada Dificilmente é investigada A pessoa vai lá investigar esse fato Ou engarrafamento Nós sabemos que engarrafamento É uma situação comum nas cidades E a outra que é a devastadora Que é aquela assim que prejudica no meio de trabalho Na vizinhança Que é a mentira Que não tem fundamento nenhum Não tem ganhos Ela traz prejuízos Você cria Inventar calunhas das pessoas Que as pessoas Esse rótulo negativo Criado com a mentira Só prejudica Exemplo Você não conhece a pessoa e já rotula ela Olha, aquela pessoa Ela acontece muito isso Quando vem uma pessoa nova Em um ambiente de trabalho Antes de ela chegar Aquele clima já está pesado Está todo mundo armado Esperando um novo chefe Ou um novo colega de trabalho Quando ele chega Ele nem abriu a boca Já está todo mundo com a cara feia Olhando para ele E ele não entende o que aconteceu Só que antes dessa chegada Dessa boa vinda Ele já tem um campo negativo Esperando por ele Foi falado que ele trabalhou Numa determinada empresa Que ele era carrasco Que ele é chato Que ele é exigente N situações E a pessoa nunca ouviu falar Daquele indivíduo É a primeira vez E ela criou Então isso É um simples comentário Vira uma bola de neve Dentro da organização Um ciclo, né? Exatamente Cria-se aquela imagem negativa E essa pessoa Ela vem Cheia de expectativas Vem insegura Porque você está Entrando em um campo novo Você precisa De um suporte Ninguém sabe tudo A pessoa pode estar Há 20 anos No mercado de trabalho Mas toda conquista nova É um desafio novo Então ela precisa Assim desse apoio Dos colegas E o que a gente vê Muito é essa Competitividade Que pra mim É perca de tempo Né? Então Você Entra nesse ambiente Já com aquela mentira Aí a pessoa chega E faz aquela reunião Olha Eu vim pra mudar E etc Olha Não te falei Ele é assim mesmo É exigente E fica aquele clima Desagradável Interessante Que o malicioso Que criou A mentira Ele consegue Aproximar O bonzinho Ele consegue Influenciar As pessoas boas Aquela pessoa Que não tem malícia Chega a ser perigoso Né? Sim É perigoso Sim Porque Tem uma facilidade De manobra Né? De criar situações Que as pessoas Acabam se envolvendo Sim Principalmente Por medo Do desconhecido E até quem tá chegando Também no ambiente De trabalho Está com medo Do desconhecido E já fica Em pânico Já Olha Aquela pessoa ali Disse que você é isso Já fica armada Então na realidade Nós lidamos No nosso dia a dia Com todos os perfis Como eu estava comentando Com você Todo mundo mente Não tem opção Ai eu nunca menti Por exemplo Nós estávamos comentando As mulheres Elas não gostam de dizer A idade O peso Ai quanto você pesa Nunca diz que é o máximo Sempre algumas graminhas A menos Vou nem entregar Minha avó aqui Né Dilsa Porque normalmente Quando a gente era mais novo Vó Quanto você está fazendo No dia do aniversário Ai minha filha Estou fazendo 49 E ela tem 49 Não sei há quantos anos Mas tudo bem A gente deixa passar Exatamente São situações Que você está omitindo Uma coisa Porque aquilo Não te faz bem Não te deixa à vontade Mas isso não quer dizer Que você É mau caráter O mau caráter Nessa situação Que eu acabei de descrever É esse Que ele contamina O ambiente Que ele gosta realmente De ver o circo Pegar fogo E cria Situações desagradáveis Para os colegas de trabalho A gente já tem participação Aqui dos nossos Telespectadores A primeira do Arlen Da Alvorada 1 E ele diz o seguinte Às vezes não falar A verdade Significa não ferir Os sentimentos Da outra pessoa Diferente de mentir E distorcer a realidade É um dos tipos De mentira Que a gente estava Conversando Isso é útil Que você Sabe que aquela pessoa Ela não está preparada Para ouvir Determinadas situações E você Não, não está tudo bem Exemplo Você tem Uma pessoa na família Hipertensa Acontece um problema E você omite Para aquela pessoa Cadê o fulano? Tem pessoas Que o filho Morreu E elas não Estão sabendo Por quê? Porque os filhos Temem pela idade Dessa senhora Que já está idosa Então mentem Ah, o fulano Está viajando O fulano Ele disse que vai vir Está com saudade Fica alimentando Uma mentira Que eu Assim como Profissional da área Eu digo assim Que tudo tem O seu tempo Eu acho que também Ficar alimentando Principalmente A perda De uma pessoa Que já se foi E não volta mais Ela é prejudicial Também Mas se aquela Senhora Um exemplo Ela está debilitada Está correndo risco De vida Tem uma pressão Assim que oscila Frequentemente Realmente É uma estratégia Mas Tem um limite Para essa situação Ser mantida A gente vai fazer Uma breve pausa Aqui no nosso intervalo Mas daqui a pouco A gente está de volta Se você tiver alguma Participação Para enviar para a gente Ainda dá tempo 92 é o código De Manaus 9811 4512 É o número Você já pode começar A conversar com a gente E se você tiver Algum depoimento Ou de repente Quer pedir desculpas Quer fazer as pazes Com alguém Porque alguma mentira Interferiu no caminho De vocês Pode mandar para a gente Também Que a gente faz Tudo aqui ao vivo E com certeza Vai ser mais fácil Essa pessoa perdoar Né, Dilsa? A gente volta já Não deixa de enviar Sua participação Tchau 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 Tchau